A chave para a imunidade adaptativa é o reconhecimento preciso dos antígenos. Antígenos são moléculas, geralmente proteínas ou carboidratos, presentes na superfície dos patógenos, vírus, bactérias, fungos, etc., ou em substâncias estranhas. Cada patógeno possui antígenos únicos, como se fossem rótulos que o identificam. É como se o sistema imunológico aprendesse a reconhecer o rosto de cada inimigo. Os linfócitos B são os responsáveis pela produção de anticorpos. Cada linfócito B possui um receptor específico para um determinado antígeno. Quando um linfócito B encontra seu antígeno correspondente, ele se ativa e se diferencia em um plasmócito, uma verdadeira fábrica de anticorpos. Anticorpos são proteínas que se ligam especificamente ao antígeno, como uma chave em uma fechadura, marcando o patógeno para ser destruído por outras células do sistema imunológico ou neutralizando sua ação. Os linfócitos T são os outros protagonistas da imunidade adaptativa. Existem dois tipos principais, os linfócitos T auxiliares, CD4+, que coordenam a resposta imune, ativando outras células. E os linfócitos T citotóxicos, CD8+, que são como assassinos especializados, destruindo diretamente células infectadas por vírus ou células cancerosas. Para ativar os linfócitos T, o sistema imunológico precisa de apresentadores. As células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, capturam antígenos e os apresentam aos linfócitos T. Essa apresentação ocorre através de moléculas chamadas MHC, complexo principal de estocompatibilidade, que exibem fragmentos do antígeno na superfície da célula apresentadora como se fossem troféus. A característica mais incrível da imunidade adaptativa é a memória imunológica. Após o primeiro encontro com o antígeno, algumas células B e T se transformam em células de memória. Essas células permanecem no corpo por longos períodos, prontas para responder rapidamente a um novo encontro com o mesmo antígeno. Essa resposta secundária é muito mais rápida, forte e eficaz, muitas vezes impedindo o desenvolvimento da doença. A imunidade adaptativa é um sistema de defesa sofisticado e poderoso, capaz de aprender e se adaptar a cada nova ameaça. Através dos linfócitos B, linfócitos T e células apresentadoras de antígenos, nosso corpo cria uma proteção personalizada e duradoura contra os inimigos que nos cercam.